E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, é com mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Heart. Rapaziada, mano, hoje a minha namorada, coisa mais linda do mundo, vai me dar um presentão, é isso, amor? Amor, você tem que cuidar dele muito bem, tá? Muito bem? Que é um bichinho raro, entendeu? Sério? É muito fofinho, amor, tipo, muito bonitinho. Rapaziada, ela tá falando do mega peixe tubarão, tá ligado? Mentira, mano. É um peixe tubarão? É um peixe tubarão. Esse aqui é o peixe que respira debaixo d'água. Asi não, porque tem uns que morrem afogados, né, amor? É, isso, isso. Brincadeira, rapaziada, ela vai me dar um Nemo. Ué, eu vou te dar tudo, então, né? É, eu posso... Outros animais aqui, eu vou comprar pra vocês. Rapaziada, a gente tá aqui num lugar que vende, tipo, animais, trata de animais, comida de animais, tudo de animais. Mano, é uma loja gigante, tá ligado? Eu vim aqui recentemente com o Renato Garcia, com o Renan Fiorini, pra quê? Ele trata dos bichinhos dele, né? O Renato tem um porquinho da Índia e o Renan, ele tem um coelhinho, mano. E eu cheguei aqui, eu fiquei apaixonado, apaixonado, mano, nessa calopsita albina, velho. É a coisa mais linda do mundo. Rapaziada, olha aquela calopsita albina, a coisa mais linda do mundo. Ela é branquinha, velho. Amor, desde o dia que eu vi ela, eu não parei de falar, né, amor? É verdade, como vai ser o nome dela, amor? Piquitinho. Piquitinho. Se ela for menina, vai ser periquitinho, se ela for menina, vai ser periquitinha. Mano, é um periquitinho tão bonitinho, velho. Não, é a coisa mais linda do mundo, velho. De verdade, tô apaixonado, mano. Sério, eu tô muito apaixonado. Meu amorzinho, tem certeza que você ia me dar um periquitinho? Tem certeza, bebê, porque você merece. Ficou falando dela a semana inteira. É, velho, tipo assim, sabe o que aconteceu comigo, meu coração, rapaziada? Quando eu vim aqui, só tinha esse periquitinho, vou falar periquitinho, mas é uma calopsita. Só tinha esse periquitinho assim, ó. Aí ele colocou a cabeça no vidro, eu coloquei a cabeça no vidro assim também, eu olhei nos olhos dela, olhou meus olhos, ela fez assim com a mão. Tô ficando com o sonho, amor? Eu me apaixonei. Tô ficando com o sonho? Eu me apaixonei. Eu juro, agora tem mais dois, sabe? Mas, velho, eu vou resgatar esse periquitinho aqui dessa jaula e eu vou cuidar dele só pra mim, eu vou cuidar dele como se fosse o meu melhor amigo, minha namorada nas horas vagas suas, sabe, amor? Aí vai ser, meu amor, eu juro pra você, eu vou cuidar dele com tanto amor. Ele não vai ficar na gaiola, ele vai ficar livre pelo mundo, ele vai ficar aqui, ó, no meu ombrinho, sabe? Eu quero isso. E é o que... O negócio é que você sempre quis ter uma calopsita, né, amor? Sempre, sempre. E antes que pergunta, por que a gente não adotou uma calopsita, gente? Porque não tem uma adotar uma calopsita, sabe? É verdade, verdade. Não tem. Gente, eu juro, tipo assim, vai ter um monte de gente falando, Ah, por que você vai comprar uma calopsita sendo que tem lugar pra adotar? Rapaziada, eu juro que eu procurei. Nesse tempinho que eu não vim comprar, sério, o vídeo do Renato, pode pesquisar aí no YouTube, quando que ele veio aqui nessa loja pra ter o porquinho da Índia dele. E esses bichos, tipo, meio que exótico, diferente, é bicho de estimação mesmo. Eles não existem pra você doar. É, uma pessoa doar pra você ou adotar ele. Então, infelizmente, eu vou resgatar esse periquitinho daqui, ele vai ser meu. Eu vou comprar, mas eu vou ficar em prova comigo. Eu vou estar fazendo uma boa ação. Tá, eu vou estar fazendo uma boa ação, sabe? Eu vou amar ele pro resto da minha vida, meu Deus do céu. Vou falar pro caro de caro. Desculpa, bebê. Eu tô me sentindo muito substituída por uma calopsita albina, amor. Amor, mas é albina, a cor mais linda do mundo. Ela vai poder ficar comigo às vezes? Às vezes. Rapaziada, acabamos de pegar a nossa calopsita albina. Mano, que calopsita mais linda, né, amor? Olha isso aqui. Eu tô apaixonada, bebê. Olha aqui. Oi, bichitinho. Mano, é muito linda. É muito linda. E ela tá mansinha, ó. Vem aqui em mim, vem. Não, não vai nele, não. Vem aqui comigo. Fica comigo. Vem em mim, bebezinho. Vem. Gente, que coisa linda, né, amor? Olha isso aqui. Ó, amor, quando você faz farinha nela, ela vai baixando o negocinho de cima, ó. Ela vai ficando, tipo, assim... É, tipo, baixando o negocinho de cima. Parece que você faz agulha com as carinhas, sabe? Verdade. Mano, olha aqui que coisa mais linda da vida, velho. Rapaziada, vocês só me vão ver eu gravando vídeo com ela agora, velho. É uma calopsitinha albina. Ela é um bebezinho ainda. Ela é muito pequena. Eu acho que ela tem uns 15, 20 dias por aí. Eu não sei ao certo. Ele tá fazendo a venda da calopsita ali pra mim. Eu vou perguntar tudo certinho pra ele. Tô comprando também a casinha dela. Tô comprando as coisinhas que coloca embaixo pra forrar, pra ela não machucar o pezinho. Tô comprando também água e comida, aqueles potinhos. Tô comprando uma banheirinha também pra ela tomar banho. Mano, que coisa mais linda, velho. De verdade, olha que coisa... Essa vai ser, amor, a calopsita mais linda do YouTube. Vai ser mesmo? Nossa, olha... Vai ser um estê de Hollywood. Isso aqui ela vai andar junto comigo no Camaro. Ela vai ir voando atrás. Ela vai combinar com o Camaro, você viu? É, você viu? Vai combinar com o Hornetão. Mano, que coisa mais linda, velho. Essa aqui vai ser a minha nova companheira do dia a dia. Né, amor? Quando você não estiver comigo... Ah, sim, quando eu não estou com você, né, amor? Não, mas quando você estiver comigo, ela também vai estar. Ela vai andar comigo pra todos os lados. Já tá me trocando, já? Já, amor. Eu tô te dando uma calopsitinha albina pra você me trocar. É. Ah, sim, então. Tô sempre explicando. Ah, tudo tá bom, então. Vamos aqui comigo. Vem, vem. Aqui, gente, tá tudo que eu tô comprando aqui, ó. A comidinha dela é essa aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui é onde vai ir na parte de baixo. Essa aqui é a aguinha dela, juntamente com a banheirinha, é... Uma maior, né, bebê? Pra ela tomar banho. Essa aqui é a casinha dela, ó, onde que ela vai viver. Aqui tem um puleirinho e tudo mais. Né, bebê? Você vai ser muito, muito bem cuidada. Muito. Você vai só andar comigo, só. Amor, eu tô ficando com ciúme já. Por quê? Porque você nem tá falando comigo mais. Não, vai ser só minha vida. Minha vida é ela, só. Piquitinho. Ah, piquitinho. Piquitinho. Bom, gente, olha como ele ficou. Tá tudo montadinho, a casinha dele. Eu comprei até um brinquedinho pra ele ali, ó. Tão vendo? Ali tá já com um pouquinho de água. E ali é pra colocar a comidinha. E eu tô segurando tudo, né? E você tá segurando tudo, amor. Aqui a Nath tá segurando um montão de coisa. Amor, tá pesado? Tá, né? É tudo pra ele, amor. Tudo pra ele. Ah, então vale a pena, né? Vale. Vamos, nenê. Vou te levar embora, vai andar de camada, vai ficar... Mano, você vai adorar. Amorzinho, vamos embora pra casa? Vamos levar ela embora, neném? Vamos. Colocar a comidinha. É, já tem aguinha. Ela vai ser igual a gente, né? Comi pra caramba. Você vai comer muito, né? Você tá mordendo, você tá muito brava, hein? Ela quer comer? Ela falou assim, eu quero comer, eu quero comer. Eu falei, amor, ela vai ser. Ela não, né? Ele. É o machinho. É o macho. Rapaziada, tem que dar um nome pra ele. Mas vamos indo que lá em casa a gente vai decidir tudo isso. Manda a de camaro. É, moleque doido. Vamos, vamos. Vai lá, coloca lá atrás, bebê. Deixa eu puxar o banco pra frente. Coloca ele lá atrás. Vamos bem devagarzinho. Meu, eu tô amando ele, eu tô amando. Aí, deu certo, hein? Fica com calma, calma. Meu Deus do céu. Pronto, mocinha, ela não vai sair pra frente, ela vai pra trás. Boa. Parece que tá sofrendo com mal de ventania, amor. É, tá muito feita, mas eu tô amando toda a minha cara e eu, meu Deus do céu. Partiu, bebê? Partiu, neném. Ela tem que ir. Agora ela só falta conhecer a sua casa, né? Falta. Vou mostrar a casa todinha pra ela. Se divertir. Ai, tô ansiosa. Eu também. Ah, ligou. Ainda bem que eu tô de Camaro, né? Que é mais silencioso. É, né? Se não, ela ia ficar assustada já. Verdade. Tudo bem aí, bebezinho? Oi, amor. Como ela tá, amor? Muito bem. Ela tá subindo tudo, meu Deus do céu. Gabriel, você é um amor da vida, da minha vida. Ai, você também é da minha, amor. Não dá pra um pequitinho. Não, amor, você também é da minha vida, amor. A gente comprou um cachorrinho pro nosso cachorrinho, né, amor? É uma raposinha, né, né? É uma raposinha. É. Um brinquedinho, né, amor? Sim, pronto. Hoje a gente tá muito doce com os animais. É, porque se vocês não sabem, a gente também tem outro animalzinho de estimação. Que é um cachorrinho. Um cachorrinho. Olha que bonitinho. A gente já comprou, né, pra ele não ficar com ciúmes, né, amor? É, amor. Ele tem que se sentir amado, entendeu? Na verdade, é ela, né? É. A gente tá confundindo tudo, amor. É, o cachorro é ela e o pequitinho... É ele. É ele. Ih, velho. Vamos pra casa, tá neném? Ele falou, tá. É, eu vi, eu vi. E aí, pequitinho, tá conhecendo a casa nova, é? É, conhecendo essa casa nova aqui que a gente tá. Como que você tá achando da casa nova? Fala pra mim. Bom, rapaziada, hoje já é outro dia. Meu pequitinho tá pim pra cá, pim pra lá, pim pra cá. Mano, ele tá conhecendo toda a nossa casa. Mano, eu deixei ele mais solto, tá ligado? Eu não vou ficar prendendo ele, não. A casinha dele, rapaziada, eu montei ontem pra ele dormir. E ela ficou incrível, tá ligado? Ficou a coisa mais linda do mundo. Não é uma gaiola que é totalmente fechada. É uma casinha que ela é aberta pra todos os cantos. Pra ele ficar livre no meu quarto, pra ele poder ficar andando por todo lugar. E, velho, eu vou deixar ele sempre solto aqui fora também. Aqui na parte da área, tá ligado? Pra ver se ele se familiariza com a nova casa, mano. Ele vai amar, tá ligado? Ele vai amar, eu tenho certeza. Ele tá precisando também de um nome, rapaziada. Eu preciso que vocês deixem muito no comentário um nome pra ele. Porque eu não faço ideia de qual nome colocar. Eu tava pensando em periquitinho. Mas ele não é um periquito. Ele é um macalopsita. E eu tava chamando ele de periquitinho, mano. Porque eu não sei por quê. Rapaziada, ele é um macalopsita albino. Pode ver, ele é todo branquinho. Ele é muito bonito, mano. Esse topetinho dele aqui, ó. E eu tenho que deixar ele mais calminho. Ele tá muito bravinho pro meu gosto. Mas tem como deixar ele sempre mais calminho. Deixando o ar livre, igual eu tô fazendo aqui, ajuda. Lembrando, ele é recém-nascido praticamente. Eu acho que eles têm uns 15 a 20 dias. Se pegar ele já adulto, ou ele já tá muito bravo. Ele tem que se acostumar com você, sabe? Ele tem que ser o seu neném. Agora esse aqui é o meu bebezinho. Minha namorada já tá morrendo de ciúmes dele, de verdade. Eu fico chamando ele de neném, tá ligado? Aí, velho, já viu, né? Minha namorada já tá com ciúmes. E ela que me ajudou a comprar. Meu aniversário é dia 1 de outubro. Já tá chegando meu aniversário. E ela me deu de presente de aniversário. Esse periquitinho, mano, é incrível. É a coisa mais linda do mundo. Bom, gente, consegui pegar ela aqui, ó. Olha que coisa linda, mano. Olha que coisa mais linda. De verdade, eu não sei, tipo assim, descrever a felicidade que eu tô em ter ela agora, nesse momento, sabe? É uma calopsita branquinha, albina. Eu me identifiquei muito com ela, tá ligado? Foi o que eu falei. No dia que eu fui lá ver os passarinhos, junto com o Renan, que ele foi comprar as coisas dele, do coelhinho dele. Ela colocou, assim, a cabeça bem no vidro, assim, ó. E fez... E ela olhou pra mim, olhei pra ela e falei, mano, tô apaixonado. Só que aí foi... Eu contei pra minha namorada e minha namorada me deu ela. Tipo... É muito linda. E é ele, tá? É ele. Me desculpa, periquitinho. Beijo. Me deixa ideia, rapaziada, do nome que eu coloco pra ele. Sabe por quê? Eu não sei qual nome colocar. E eu queria que vocês me ajudassem, tá? Porque o nome que vocês colocaram pra ele, eu vou dar. Tipo, o nome que tem mais voz, tá ligado? Se eu achar um legal nos comentários de vocês, eu vou pôr de verdade. Pode ver, ó. É muito mansinha. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Tô com medo de ela morder meu beijo, isso sim. Mas ela é muito mansinha. Vamos ver se ela fica no ombro. Fica aqui no ombro. Ai, não morde ou não. Morde ou não. Fica no ombro, fica no ombro. Como eu falei, ela é muito jovenzinha. Vou ter que ensinar tudinho pra ela. De verdade, tudinho. Tá querendo morder, né, véi? Tá querendo morder, né, véi? Tá querendo morder nessa peca. E o pior é que a beliscadinha que ela dá é de bebezinho, não dói. Então se eu acostumar ela bem de bebezinho aqui comigo, ó. Ó, ela não machuca. Ela fica, tipo, brincando, sabe? Agora uma coisa que ela gosta é disso aqui, ó. Coisas que brilham. Nossa, ela ama. Ele, né? Vem cá, bebezinho. Não morde eu. Não morde minha unha. Ó, peguei ela aqui, ó. Ih, como você vai morder aqui? Bichinho. Bom, peguei ela aqui com a mão de novo. E vamos ver se ela vai picar isso aqui. Olha o que ela faz, véi. Ela ama isso aqui. Desde o dia que eu peguei ela, ela faz isso com a minha pulseirinha. Tá vendo, James? Tá conseguindo dar um zoom nela? Tô. Mano, ela morde com tanta forte. Isso aqui eu juro que ela até tenta arrancar de mim. É, opa. Botei a mão na lente. É, a mulher do, do, do Pet lá falou que eles gostam de coisa que brilham. Aí o brinquedinho que eu comprei pra ela, que tá lá na galinha dela, lá na casinha dela. Pensei que tinha quebrado, doido. Se tem força, hein? É, eu comprei um espelho. Nossa, é a coisa mais linda do mundo, o brinquedinho dela. E ela gosta, ó. Dele. Dele, eu tenho que acostumar com o nome masculino. Senão eu vou, vou me perder aqui. Olha aqui como ela brinca. Nossa, mano, é muito, muito linda. Pode brincar, neném. Pode, pode brincar que eu beijo. Eu beijo, eu beijo. Coisa linda. Então, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Essa calopsita é a coisa mais linda do mundo. Mano, comenta aí o nome dela. Porque, velho, ela é incrível, velho. Incrível. Vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, mano, deixe muito seu like e se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou. Valeu. Falou. Fala, fui. Papi. Papi. Fui. Fui. Quer voar pra mim? Quer voar pra mim? Dá até medo de você voar, neném. Fui, rapaziada. Não é legal que agora ela tá desbravando o mundo, sabe? Ela tá conhecendo a casa aqui. Tá até tentando conversar com o porquinho da Índia. Tá legal aí, meu B? Não, eu preciso de um nome pra você. Um nome. Vai desbravar o mundo. Vai, você. Você tá livre. Rapaziada, já passou uns 15 minutinhos que eu já deixei ela livre. E se liga. Mano, eles tão quase fazendo uma amizade, tá ligado? Eles tão bem pertinho. Porquinho da Índia não deixa chegar perto. Nenhuma pessoa ali chega perto, ó. Chega perto, ó. Ó, ele corre, ó. Tá vendo? Ele vai lá pra toquinha dele. Agora, ó. Meu calopsito, meu periguitinho. E ele, mano, ele fica pertinho, velho. Ele tava tipo... Ele tava fazendo pii! E ele... E ele pii! E ele... Mano, se ele se der bem, eu vou gravar um vídeo com os dois bem juntinho. Demorou? E ele...